O açougue aí que fala que vão mandar carne pra mim, não manda mais não, senão eu vou morrer de comer carne. Que todo dia eu recebo aqui 20, 50 quilos de carne, que mais de ano que o pessoal fica. Eu vou deixar uma pedaça de carne pra tu. Essa carne já se aprudeceu no caminho, que nunca chega. Não mande mais não, que já tá pôde a carne, não quero mais não, porque... Todo dia eu liga, vou mandar uma pedaça de carne pra tu. Rapaz, vocês têm a cara limpa, só me enganando.